Agora vamos falar do revezamento da Tocha Olímpica. A chama dos Jogos continua no Rio Grande do Sul. Hoje ela passou pelas cidades de Canoas, Esteio, Novo Hamburgo, Gramado, Nova Petrópolis e Caxias do Sul. E neste sábado estará em Bento Gonçalves e Torres. Depois a Tocha Olímpica segue para Santa Catarina e passa pelas cidades de Sombrio, Araranguá e Criciúma.